Com a TV On você assiste o melhor da sua TV por assinatura onde estiver, na tela de qualquer computador, tablet ou smartphone. E a dica de hoje é o TNT Go. Acesse algartelecom.com.br barra TV On. Vá até TNT Go, clique em Saber como acessar esse conteúdo. Siga os passos e você será direcionado para o site do TNT Go. Clique em Entrar, aceite os termos de uso, escolha algartelecom, insira o seu login e senha, o mesmo que você utiliza no nosso site. Agora você pode assistir filmes, séries e tem uma surpresa. Ao vivo você escolhe se assiste aos filmes do TNT ou aos seriados do TNT Séries. Viu que demais? Preparar? Apontar! A TV On chegou para deixar a sua vida muito mais simples. Eu não disse?